Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou psicóloga Tânia Mária, pós-graduando em psicologia infantil e neuropsicologia. E hoje vamos conversar sobre as expectativas. Criar expectativa é um problema? Muitas queixas que chegam ao consultório, elas estão direcionadas de forma direta ou indireta às expectativas. Pois criar expectativas faz parte da natureza humana. Contudo, é necessário observar se elas são condizentes à realidade. Duas situações muito comuns onde ocorrem as expectativas são quando eu coloco expectativa em alguém, no meu marido, no meu filho, no meu amigo, no meu padrão, esperando que eles ajem de determinada forma. Ou em uma situação, quando um amigo chega até você e fala, eu fui em tal restaurante e comi a melhor carne assada, ou eu fiz aquele passeio. E muitas vezes quando você vai até esse restaurante ou faz aquele passeio, não ocorre da forma como você imaginou. Por que as pessoas não pensam, não sentem, não agem e não gostam do mesmo que você? As expectativas, elas são criadas através da observação e da percepção individual, das crenças, sentimentos, emoções e experiências anteriores. Outra situação muito comum de acontecer é quando alguém coloca expectativa sobre você. Você já se questionou se você está vivendo o que realmente gostaria, o que realmente quer viver? Ou se apenas está tentando atingir as expectativas dos outros? Sociedade como ser uma boa esposa, ser um bom marido, agir de tal forma por ser mulher ou por ser homem. E quando você não atinge as expectativas dos outros, o que acontece? Você decepciona e zanga o outro. E se sente culpado por ter decepcionado e zangado quem você gosta. E o que você precisa fazer? Você precisa compreender que as expectativas não eram suas e muitas vezes você não tinha o conhecimento de determinadas expectativas. Você precisa se libertar das expectativas dos outros. É uma tarefa árdua, difícil e que requer muita coragem. Pois quando você muda o seu comportamento, a reação do outro será outra e possivelmente não será uma reação agradável. Quando você passa a conhecer os mecanismos das expectativas, você passa a dar menos importância a ela. Aceitando as pessoas com seus erros e acertos e compreendendo que as pessoas pensam, sentem, agem e gostam de coisas diferentes. Lembrem-se, quanto mais expectativa vocês criarem sobre alguém ou uma situação, maior será a chance de vocês se decepcionarem ou se frustrarem. Caso tenha surgido alguma dúvida, pode entrar em contato pelo telefone ou me procurar na clínica Equilíbrio. Um forte abraço, até mais!